O sono da criança é muito importante. É durante o sono que é produzido o hormônio do crescimento. E também durante o sono a criança assimila o que ela vivenciou durante o dia, desenvolvendo seu aprendizado e sua cognição. As sonecas que a criança tira durante o dia também são importantes, porém não são obrigatórias. Existem crianças que não vão dormir à tarde, não vão tirar a sua soneca. E existem crianças que vão dormir. Quanto menor a criança, maior a quantidade de horas que ela dorme. Pode dormir até de 16 a 20 horas por dia.